Oi, meus povos e minhas povas da Grãs e Margaridas deste canal. Hoje nós vamos fazer um pãozinho de queijo recheado, muito gostoso, muito rápido, muito fácil e muito barato. Vai já pegando dois ovos. Duas xíricas de tapioca. Derramo na... Uma xírica de leite. Um tiquinho assim de óleo. Vai da quantidade que vocês quiserem colocar, tá gente? E um tiquinho assim de sal. Aí tu bate. Já espalhei aqui as forminhas, aqui nessa forma, agora vamos colocar a mistureba. Colocar só um pouquinho, tá gente? Não coloca muito não. Só assim. Pronto. E agora a gente vai colocar esse flanguinho com queijo dentro dessa massinha. Carma, minha filha. Pronto, novamente. Gente, agora a gente vai cobrir de novo com a nossa massinha. Mr. Reba. Tudo coberto. E vocês já sabem, né? Vamos pedir a ajuda do nosso da Grão pra fazer isso aqui bem rapidão. Vamos lá? Sopra, da Grão! Sopra! Valeu, da Grão! E ficou assim, gente, o nosso pão de queijo recheado. Tá, mas vocês já viram minha mesa, gente? Ah, então. Vamos voltar pro pão de queijo. E eu vou seguir companhia pra comer esse tantão de pão de queijo. Querem ver? Olha aí minhas companhias. Tá bom, companhias? Tá bom, tia? Tá. Tá bom? A outra covoinha tá ali arrumando meu cifrão. Queimeu o bico. Tá raquenta. O da Grão? Queimeu o meu bico também. Toma, da Grão. Toma. Não, da Grão. Com o bico. Vamos? Vamos? E é isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Vou comer.